E olha, a gente segue falando de saúde, em 2022 no Brasil o número de suicídios cresceu 11,8% em relação a 2021 segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E anualmente é realizada a campanha Setembro Amarelo, que visa chamar a atenção para a importância de promover ações para prevenir o suicídio e promover a saúde mental da população. Aqui no estúdio nós estamos recebendo o psicólogo Rodrigo Lopes, que vai nos ajudar a tirar algumas dúvidas sobre o tema. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Bom dia, prazer meu. Olha, a gente tem todo este mês dedicado realmente para chamar a atenção em relação à questão da saúde mental, a prevenção do suicídio. Por muito tempo era uma palavra que a gente não poderia nem falar e nem dimensionar em veículos de comunicação, mas hoje a gente sim sente a necessidade realmente da gente alertar, de fazer essa campanha, de chamar a atenção para prevenir essa doença. Com certeza, precisamos falar sobre, temos que ter um cuidado como se fala, mas precisamos falar sobre. E dentro dessa realidade é uma necessidade da população conversar mais sobre essa realidade que está cometendo uma grande parte, muitas vezes, da população. Porque ela não vem só no comportamento, ela parte de alguns quadros ou de algumas atitudes impulsivas que podem vir em algum momento levar a acontecer esse tipo de comportamento. Olha, por muito tempo também foi questionado a situação, muitas pessoas não levavam a sério os problemas relacionados à saúde mental, né? Hoje, realmente, os problemas de saúde mental, como ansiedade, como depressão, são vistos como doenças, né? E doenças que têm crescido cada vez mais, são problemas que devem ser discutidos. E quando você fala, como identificar, né? Quando a gente vive, convive em meio a uma sociedade, o que é preciso fazer para ajudar o próximo? Como identificar quais os sinais podem acender um alerta aí de preocupação? Mudanças de comportamentos repentinas, mudanças alimentares, a pessoa se afastando do convívio familiar, mudanças bruscas na forma até mesmo de se vestir, de trabalho, se isolando, não querendo contato. A pessoa começa a dar sinais, dizendo que a vida é um estorvo, que está cansado demais, que não tem força nem graça para fazer nada. Então, são falas, são comportamentos, atitudes que vão chamando muita atenção e, como você disse, há quadros de ansiedade, de depressão, como várias outras realidades relacionadas a transtornos psicológicos, podem levar a isso. E cada vez mais isso, infelizmente, está aumentando depois da pandemia. Não que isso não existia antes, mas com a pandemia ficou mais claro o quanto a população viu que é evidente cuidar da sua saúde mental. As pessoas, muitas vezes, deixavam de lado, não falavam, ou por medo, ou por preconceito, ou por receio. E agora, não. As pessoas estão mais à vontade para conversar sobre, estamos falando bem mais sobre saúde mental, sobre essa necessidade que é uma demanda da população. Rodrigo, e quando a gente fala, né, realmente de uma necessidade da sociedade, como ajudar essas pessoas que estão passando por essas dificuldades, passando por algum tipo de doença, seja depressão, seja ansiedade, ou dando algum desses sinais que você acabou de citar? A primeira coisa, acolhendo mais, julgando menos, né? As pessoas precisam entender que nós precisamos acolher mais. Julgar de preferência, de forma alguma, né? E, além disso, o que nós podemos estar fazendo? Podemos estar dando a escuta ativa. Você está dando ali sua atenção para ir, para aquela pessoa, isso é fundamental. Se você está percebendo que tem um familiar, tem alguém, um amigo, que não está bem, está falando muito em pensamentos negativos, angustiado, triste, ansioso, dê atenção. Procure se aproximar. Se você não sabe como conduzir, procure ajuda de um profissional. Independente de você saber ou não conduzir, tem que procurar ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, e daí vai se vendo outros profissionais, se for necessário. Rodrigo, o que a gente percebe também na nossa sociedade é que cada vez mais doenças como depressão, ansiedade, tem atingido também o público mais jovem. Isso é bastante preocupante. A gente tem crianças, adolescentes principalmente, que vivem esses constantes questionamentos, como você fala, essas mudanças de atitude. A gente acaba vivendo numa sociedade que está doente cada vez mais jovem, não é isso? Com certeza. Até mesmo porque com as redes sociais se impulsionou cada vez mais, não só jogos, como determinados aplicativos que envolvem alguns riscos, que precisam ser monitorados pelos pais, pela segura de autoridade daquele adolescente. E os adolescentes estavam muito à vontade. Agora, já está tendo uma maior comunicação, maiores orientações, já estão tendo profissionais estudando isso, isso que eu diga, a tecnologia, os efeitos psicológicos da tecnologia no cérebro, principalmente da criança e do adolescente, o que é fundamental para se trabalhar e evitar ao máximo esse uso. Essa realidade da tecnologia, ela durante a pandemia salvou muitas pessoas pelo convívio social. Não era físico, mas era online. Mas esse convívio físico é fundamental. Esse contato físico é fundamental. Se nós pudermos ter hoje, por que nós não vamos ter? Tá ok, então. Tá aí. Muito obrigada pelas informações. A gente recebeu aqui o Rodrigo Lopes, psicólogo. Muito obrigada. Um bom dia para você, Rodrigo. Muito obrigado. Estou à disposição. Um bom dia para todo mundo, para toda a população.